Então a gente veio aqui pra tocar, não foi? Então a gente vai fazer exatamente isso A gente vai levar uma música agora Do Angels For All Angels For All Thanos Vamos ai Alistair Alistair Alô 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí